Olá pessoal, vamos para mais uma questão de estatística do Enem 2014 da Prova Azul, é a questão 153. É uma questão que envolve interpretação de gráfico e cálculo de porcentagem. Então, vem comigo ver a questão. Essa aqui é a questão, é uma questão um pouco longa, tá certo? O que, às vezes, dá uma travada aí na cabeça das pessoas. É uma questão que envolve dois gráficos e uma questão longa, mas vamos lá tentar destravar aí a mente das pessoas. Vamos lá, uma empresa de alimentos oferece três fatores diferentes de remuneração a seus funcionários, de acordo com o grau de instrução necessário para cada carro. No ano de 2013, a empresa vai ter uma receita, teve uma receita de 10 milhões de reais por mês e um gasto mensal com uma folha salarial de 400 mil. Vamos guardar esses 400 mil aqui, que ele é bem importante. Vamos usar bastante esses 400 mil, distribuído de acordo com o gráfico 1. Então, aqui no gráfico 1, tá a folha de pagamento, a folha salarial. No ano seguinte, a empresa ampliará o número de funcionários mantendo o mesmo valor salarial para cada categoria. Os demais custos da empresa permanecerão constantes de 2013 para 2014. O número de funcionário em 2013 para 2014, por grau de instrução, está no gráfico 2. Então, aqui ó, ensino fundamental, 2013, porque esse gráfico, essa parte mais visual é 2013 e a mais clara é 2014. 50 funcionários, 2014 vai aumentar para 70. Ensino médio, 2013, tinha 150, 2014 vai aumentar para 180. Ensino superior, tinha 10, 2014 vai aumentar para 20. Qual deve ser o aumento na receita da empresa para que o lucro mensal de 2014 seja o mesmo que o de 2015? Ou seja, eu devo descobrir quanto é que vai aumentar na folha salarial dessa empresa. Tá certo? Eu quero saber quanto é que vai aumentar na folha salarial dessa empresa. Bom, para isso, eu preciso saber quanto é que cada categoria, quanto é que a empresa gasta com cada categoria. Ela gasta 12,5% com o pessoal de ensino fundamental, 12,5% com o pessoal de ensino superior e 75% com o pessoal de ensino médio. Tá certo? Então, 12,5% de quanto? De 400 mil. 75% de 400 mil. Tá certo? Então, eu vou precisar fazer essas contas aqui, ó, com o pessoal de ensino fundamental, vai ser 12,5% de 400 mil. 12,5% de 400 mil, você pode calcular desta maneira aqui, ó, 12,5 vezes 400 mil dividido por 100. Eu posso cancelar dois zeros aqui, ó, esse e esse com esses dois aqui de baixo, ó, ok? Aí fica, é, 12,5 vezes 4 mil. Bom, esses três zeros aqui eu vou deixar eles de lado, depois eu retorno com ele. Eu vou fazer aqui o resto, 4 vezes 5 dá 20, 4 vezes 2 dá 8, com 2 que veio do 20, dá 10, 4 vezes 1, 4, com 1, 5. Tá? E aqui esses três zeros eu vou acrescentar, ó, 1, 2, 3. Mas lembre que aqui em cima tem uma vírgula, ó, portanto, uma casa decimal vai vir pra aqui e sobrou apenas 50 mil. Portanto, aqui deu 50 mil. Então, 50 mil foi o gasto com o pessoal de ensino fundamental. Mas quantos funcionários tinha de ensino fundamental? Em 2013 tinha 50 funcionários. Isso dá um gasto de quanto pro funcionário? De mil reais. Tá certo? Dá um gasto de mil reais pro funcionário e um aumento de 20 mil com o ensino fundamental. Por que 20 mil? Porque passou de 50 para 70 mil. Ou seja, aumentou 20 funcionários. Se aumentou 20 funcionários e cada funcionário vai ganhar mil reais, vai ganhar mil reais, portanto, vai ter um aumento de 20 mil. Ok? Vamos fazer o mesmo para o pessoal de ensino médio. Então, vamos fazer aqui as contas. 75%, ó, porque o pessoal de ensino médio representa 75%, de 400 mil, que é o total da folha. Bom, 75 vezes 400 mil sobre 100. Cancela esse zero e esse com esses dois aqui de baixo, ó, dessa maneira aqui. E vai sobrar 75 vezes 4 mil. Vamos fazer a conta, ó. 4 vezes 5 dá 20. 4 vezes 7 dá 28. Com 2 dá 30. Portanto, aqui, acrescenta mais 3 zeros, ó. Dá 300. Portanto, 75% de 400 mil é 300. Portanto, 300 mil. Então, 300 mil foi o gasto com o pessoal de ensino médio. Quanto é que foi o gasto por cada funcionário? Bom, tinha 150 funcionários. 150 funcionários cujos salários somados deu 300 mil. Muito óbvio que cada funcionário teve aí, a empresa teve um gasto de 2 mil com cada funcionário. Ok? Então, ó, tivemos um gasto de 2 mil por cada funcionário. Portanto, um aumento de 60 mil com o pessoal de ensino médio. Por que 60 mil? Bom, em 2013 nós tínhamos 150 funcionários. Em 2014 teremos 180. Portanto, um aumento de 30 funcionários. Como cada funcionário vai receber 2 mil, teremos um aumento de 60 mil. E, finalmente, chegamos ao pessoal de ensino superior. Perceba que o pessoal de ensino superior representa também 12,5% da folha salarial. 12,5%. Então, 12,5% de 400 mil. E nós já fizemos esta conta. Não vamos fazer de novo. Dá 50 mil. Então, não precisamos fazer novamente, 50 mil. Pessoal, preste atenção. O ensino superior representa aqui, o pessoal que tem ensino superior representa, tem 10 funcionários, ó. Tá certo? Tem 10 funcionários. 10 funcionários cujos salários somados dão 50 mil. Significa que cada funcionário ganha quanto? Cada funcionário ganha 5 mil. 5 mil vezes 10 funcionários dá 50 mil por funcionário. Tá certo? Então, perceba que de 2013 para 2014 vai ter um aumento de 10 funcionários. Vai aumentar de 10 para 20. Portanto, um aumento de 10. Então, vai ter um aumento de 50 mil reais com o pessoal de ensino superior. Ok? Então, nós já calculamos todos os aumentos, ó. Com o pessoal de ensino fundamental, vai ter um aumento de 20 mil. Para o pessoal de ensino médio, vai ter um aumento de 60 mil. Para o pessoal de ensino superior, vai ter um aumento de 50 mil. Portanto, 50 com mais 60 dá 110, com mais 20 dá 130 mil. Significa, pessoal, que teremos um aumento de 130 mil com os funcionários. Qual deve ser o aumento na receita da empresa para que o lucro mensal de 2014 seja o mesmo de 2015? Bom, essa empresa deve ter um aumento na arrecadação igual ao aumento com o gasto com funcionários. Portanto, 130 mil. 130 mil da letra B. Tá certo? Então, envolve cálculo de porcentagem, envolve interpretação de gráficos. Tchau, tchau. Aquele abraço. Espero que você tenha compreendido a questão, que não é das mais fáceis. Mas, pensando um pouquinho, dá para resolver. Fui. Até mais. Aquele abraço. Tchau, tchau.